Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer para vocês o meu primeiro dia de aula. Agora eu estou indo para a escola com a minha irmã, como vocês estão vendo ali a produção. E eu estou tentando segurar a câmera, porque a gente vai virar. Tomara que eu não me ouvi. E como vocês estão vendo, está bem sol e eu estou de uniforme. E hoje eu chego aos férias do dia. E eu estou muito ansiosa, gente. Muito ansiosa. Então, a hora que eu estiver um pouco mais perto, vamos para vocês. Chegando. Mas, gente, são 11h50, pouquinho. E a gente já chegou. E o portão só abre. Meio de meio. E chegamos aqui. Já tem um monte de gente, certeza. Então, a gente acabou de chegar. E eu. Eu vou entrar. Tá quase chegando agora. A gente já está na rua. Então, né. Estamos perto de um... Coisa de ração. A minha irmã está bem séria. Dá oi, Emily. E, tipo, está chegando. A hora que a gente chegar, eu mostro para vocês. Ai, parou de acabar ainda. E agora eu estou acabando de sair da escola. Porque aí... Eu já tive a aula. E eu vou contar agora um pouquinho para vocês. Porque foi muito legal. Foi o primeiro ano que eu vim aqui na escola. Tem até aqui a parede. E foi muito legal. Eu tive três professores. Que também foram muito legais. E... A hora que eu chegar em casa, eu termino o vídeo. Porque agora eu estou na rua. Estou aqui com a minha mãe. Então, ela está ali atrás. Aí, a hora que eu chegar em casa, eu falo mais para vocês. Eu estou aqui em casa. E eu vou falar para vocês as matérias que eu tive lá na escola. Que foi matemática, ciências e história. Aí, a gente teve um café da tarde lá na escola. Foi muito divertido. Como vocês estão vendo, eu estou até com o uniforme. E, tipo, gente, foi muito legal. Eu gostei muito daquela escola. E... Hoje é terça-feira. Ontem foi segunda. Por isso que eu vou terminar de gravar o vídeo hoje. Porque ontem eu tinha meio que esquecido. Então, se você gostou desse vídeo. Porque eu amei entrar nessa nova escola. Eu achei muito divertido. Tipo, eu nunca tinha ido numa escola que tivesse cantina. Tipo, para você comprar. Então, eu nunca fui. E se vocês fizerem mais vídeos assim. Tipo, arrume-se comigo para a escola. Mais esses tipos. Coloca aqui nos comentários. Porque aí, eu tento trazer mais coisas. Mas, se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Que a gente está rumo a 70 inscritos. Vamos abater essa meta. E, quem sabe, até 100. Então, é... Eu vou fazer um vídeo. A gente vai postar vídeo. Vai ter vídeo quinta. E amanhã também. Que amanhã é quarta. Vai ter vídeo terça, quarta e quinta. Porque eu já fiz o vídeo. Já está prontinho para vocês. Então, se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.